Se mais pra cima, fica quieta mãe, se eu não consigo Tá vendo né, Napoleão, o sacrifício que eu faço pelos seus filhos ingratos, eu me presto a cada papel Pronto, mãe Acho que eu terminei, a senhora tá linda, tá linda Olha, vira Pode olhar Então, fala a verdade, mamuxa, eu não tenho talento Que horror, se eu encontrasse uma mulher dessa na rua de noite, eu ia achar que é uma alma penada O que era que é uma penada, fosse chique assim Mamuxa Mamuxa Mãe, o que aconteceu com a senhora? Parece que tá de máscara Tá vendo que ela tá maquiada, imbecil Foi ele que me maquiou, Thor Fala, Thor, fala pra mamuxa se ela não tá linda Olha, mamuxa, eu nunca vi a senhora desse jeito Mas tá bonita assim Não tô nada, tô nada, tô parecendo Não, a música não destrói Não, não É uma música, a senhora arruinou minha obra Thor, pega a malinha dele, rápido Destrói tudo, tudo Destrói, acaba com isso aí Se vocês fizerem isso, eu sumo dessa casa Vocês nunca mais me veem Mentira sua Devolve isso aqui, Thor Devolve ou eu não respondo por mim Tô morrendo de medo de você, Abelá Ah, é? Nossa! Nunca mais duvido em ti Thor, vocês viram? Que maravilha Não busca, o Abelá sabe lutar Luta muito bem, esse é meu filho Esse é meu filho Esse é meu filho Esse é meu filho Tardinha E aí